Música O povo de Carambia, Carambia, o melhor Lava Carna de Carambia é o Lava Carna, o meu amigo Joelzinho, da dona Jussara, global, no Brasil. O Lava o seu carro lá no Rio, o global, no Rio, o seu mais conceituado, o Lava Carna do centro do Carambia, a luta da Jussara e o meu amigo Joelzinho. Se você precisar de uma reta de escavadeira, um serviço aí com a caçamba, o Joelzinho faz para você também. Então fale com o Joelzinho, fale com a dona Jussara.